Um homem de 48 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio. Ele foi esfaqueado com um facão. Os golpes atingiram o rosto da vítima. O fato aconteceu por volta das três e meia da tarde do último domingo. De acordo com informações da polícia, a vítima e seu agressor estavam em um bar localizado aqui na Avenida Bom Jesus, no bairro Bertanha, ingerindo bebida alcoólica, quando acabaram se desentendendo. Ainda de acordo com informações da vítima, repassadas para a polícia, para se defender, ele entrou em luta corporal contra o acusado, momento em que recebeu vários golpes de arma branca. O acusado fugiu do local. A vítima, ainda ensanguentada, conseguiu correr alguns metros até sentar em uma cadeira em frente a uma residência aqui da Avenida Bom Jesus, até a chegada de uma guarnição policial e, em seguida, ele foi encaminhado para o hospital municipal. Já o acusado ainda não foi identificado. O homem aparece nesta foto bastante ensanguentado, mas com vida, apesar dos graves ferimentos. Ele foi identificado como Domingos Santos Pereira. Para os policiais, disse não conhecer o acusado. Nossa equipe esteve no local do ocorrido, mas ninguém quis falar sobre o fato. O caso foi registrado na Delegacia Civil de Parauapebas e as autoridades policiais continuam com a investigação para identificar o autor do delito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.